Ei, turma, é hora de criar. As artes vêm aí e nós temos que inventar. Olá, segundo ano. Parabéns pela dedicação dos nossos artistas. Agora nós estamos em intercâmbio com todas as turmas de arte, usando, experimentando, praticando a Libras, a língua brasileira dos sinais, que dá para render muita coisa bacana ainda, hein? Eu estou muito orgulhoso de vocês que agora também serviram como inspiração para eu expandir esse projeto para o quarto, quinto ano também. Parabéns! Nossa segunda etapa está quase acabando. Vai ser agora, no iniciozinho de setembro. Semana que vem começa a terceira etapa. Então veja se não tem atividade pendente. Vamos completar para a gente poder, ó, brilhar. E vocês repararam na quantidade de coisa que nós estamos aprendendo? Mesmo com pandemia, mesmo com esse sistema de ensino, não está faltando ideias. Vocês me inspiram a cada dia. O tema é Maurício de Souza, não é? O grande criador da Turma da Mônica. E nós já fizemos ilustração interpretativa da música da Magali. Nós já fizemos leitura da adaptação da história que eu estou montando, inspirado nas escolhas dos personagens de vocês. Trabalhando interpretação de texto, expressão vocal, gravando as suas vozes para a gente compor uma sonoplastia, para o nosso livro digital sonoro. É um exercício teatral. Nós estamos na aula de artes, então envolve várias habilidades. Exercitamos a ideia de esboço. Esboço é aqueles traços suave, o planejamento de um desenho. Lembram? Inspirado no mingau, mas nós fizemos um gato. Um gato aleatório. A ideia era exercitar a técnica de esboço, de rascunho, de planejamento do desenho, para a mão ficar um pouquinho mais leve. Não apertar o lápis na hora de desenhar, que até marca a folha, né? Não dá para pagar. E nós vamos exercitar um pouquinho mais. Brincamos até de estilismo. Modificamos o guarda-roupa da Mônica, que só tem um tipo de vestido vermelhinho, né? E que ideias divertidas vocês mostraram. Super criativos. Exercitamos também linhas de expressão facial, com o personagem Penadinho. Exercitamos mais uma vez a ideia de esboço, como esboçar a cabeça dele, né? Que não é bem redondinha, mas só que o esboço pode começar com um círculo. Aí, depois, a gente dá um volume de um lado, volume do outro e o volume da cabeça. Os olhos bem arredondados. E nós brincamos de expressão facial. Vocês exercitaram copiando três tipos de expressões faciais. Foi um bom exercício de observação, de detalhes. Parabéns pelo exercício. Entramos, então, em Libras, a língua brasileira de sinais, com o alfabeto todo em Libras. E já aprendemos outros sinais. Sinais simples, que representam uma palavra inteirinha. Eu, agora, estou juntando as atividades até a última aula do mês para fazer uma edição especial. Assim, dá mais oportunidades da gente ter mais artistas numa mesma edição. Porque algumas famílias ainda precisam de flexibilização de horários, de dias. Mas isso não quer dizer que é para deixar a atividade de artes para qualquer hora, não. Lá na plataforma tem a data, o horário de entrega das atividades. E eu estou avaliando algo que é muito importante não só para os artistas, mas a disciplina artística ensina sobre compromisso, responsabilidade, disciplina. E isso eu também estou avaliando, de acordo também com o nosso manual do estudante, que tem essa avaliação para todas as outras disciplinas. Então, se dedique, não deixe acumular, porque senão depois faz tudo correndo e a qualidade fica comprometida. Vocês são ótimos, são maravilhosos, mas fazer uma coisa correndo não é o mesmo que fazer tranquilo, dentro do prazo certinho, sem acumular nada. E depois de mais desenho, música, expressão corporal com sinais, eu vou apresentar para vocês o texto adaptado da nossa historinha com um pedacinho a mais. Agora a introdução, o aparecimento do penadinho, finalmente, né? Os penadinhos me perguntavam, mas e a fala do penadinho para eu gravar? Eu falava, ó, calma aí, que eu estou adaptando aos pouquinhos, me inspirando. E agora surgiu a cena do penadinho. Vocês vão observar no texto que eu estou postando para vocês, que o penadinho chega, já amigo do Cebolinha, já amigo do Cascão, com uma ideia, uma ideia para fazer a Mônica parar de dar coelhada neles. A nossa atividade é literária, é teatral, é com expressão vocal. De novo, vocês vão pegar o texto, vão ler, observem que eu coloco em letras verdes as frases que já foram gravadas pelos seus artistas para a gente colocar na sonoplastia. Se está em verde, é porque já está gravado. Se está em amarelo, é porque são frases que é para mais pessoas gravarem. E só algumas é que gravaram. Então, observem se você fez esse exercício e atualize. Agora, se a palavra está em vermelho, é porque não tem gravação ainda de ninguém. E está lá direitinho, o nome do personagem, o artista, ou se tiver assim, todos, quer dizer que todos é para gravar a mesma frase. Porque usando a tecnologia aqui, eu junto essas falas. E a última parte aí do texto está toda em vermelho, porque é uma novidade. Acabei de lançar a cena nova, que é do diálogo do Penadinho com Cascão, com Cebolinha. A Mônica chega lá para saber o que eles estão tramando. E eles começam um plano infalível, como diz o Cebolinha, para tentar fazer a Mônica parar de bater neles, com a ajuda do Penadinho. Então, observem lá quem tem falas nessa nova cena. A atividade é simplesmente fazer a gravação da voz. Lembrem, usar o gravador de voz do celular, bem aqui próximo, treinar a fala primeiro e depois falar naturalmente. Não é para fazer leitura, aquela fala automática, assim, meio sem vida. É para falar naturalmente, é como se fosse de verdade. Observar. Qual é a emoção da cena? É uma cena de susto? É uma cena de alegria? É uma cena de mistério? De tristeza? Então, isso tem que vir na expressão vocal. Se é uma voz forte, se é uma voz suave, se é uma voz rindo, se é uma voz chorando, observem lá o texto direitinho. Treine, depois gravem. E se tiver falas pendentes, lá em vermelho, nas cenas anteriores, aproveitem para atualizar, para a gente terminar a segunda etapa, ó. Muito bacana. Com o lançamento da cena do Penadinho, nós já vamos nos preparar para a terceira etapa e as aventuras da Turma da Mônica. Boa atividade! Com a arte e a imaginação para ser mais um artista!